É hora de começar Cavalo de Pau ao vivo! Sinto ciúme de tudo, de todos Esse é o princípio que eu posso negar Eu sei que não é certo o amor me ajudar Eu tenho medo de dizer o que eu não vi Onde está no outro? Voltando Fica com nada Meu pensamento de bom Especialmente a joia Sei que me ama Mas eu consigo É uma mistura de amor e amor É prova de amor ou é vaidade Se eu não ensai nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Prova de amor ou é vaidade Se eu não ensai nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder E a galera da família vai E assim vai me enxergar E assim vai me enxergar Quando está longe eu pinto com o pé Tô tentando as horas pra você voltar Fica com nada a dormir e tão segura Meu pensamento onde você está Perdão meu amor e dos teus sentimentos Se eu não ensai nada a ver Mas eu consigo é meu nome de todos Eu não ensai nada a ver Se é prova de amor ou é vaidade Se eu não ensai nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Prova-se, amor ou é, vai dar-se Se eu não instalar, dá-lhe Por você, arrisco tudo Só não quero te perder Se eu não instalar, dá-lhe E essa parte que eu sou bem de abalete E o abalete pedro Isso aí, vai te levantar E pra você, carine Carine um, carine dois Quando começou O seu caso de amor Não teve muita promessa E destino fiel nos separou Mas estou aqui Te pedindo pra ficar Quando a gente ama Se eu tô e eu te peço pra liberar Sempre te amei Gostei que você me ama Volta-me com medo Com o seu coração magoado Por que chama? Se você quiser Volte, por favor Vamos continuar A nossa língua de amor E prometo que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos Até a morte nos separar E prometo que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos Até a morte nos separar É o forró É isso aí, francilene A banda animando forró É você, carinha, 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 carinha De novo Tia bem 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 Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometo que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometo que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometo que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometo que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar E aí, você já passou um som pra voar de novo E aí, você já passou um som pra voar de novo E aí, você já passou um som pra voar de novo Pra mim, não há mais jeito E a esperança já morreu Pois o homem, ele amava E a visão não é só meu Porque será meu Deus Se eu me descer, um milão Às vezes me sinto só No meio de um som, um milão Eu quero ouvir agora que voar de novo O amor é como o sol Nascer pra depois morrer O rio e o outro chora Os dois podem ser Pra mim, não há mais jeito E a esperança já morreu Pois o homem que me amava Tente se a outra não é só meu Por que será meu Deus Eu quero ouvir agora que voar de novo O amor é como o sol Nascer pra depois morrer O amor é como o sol O outro chora E a esperança já morrer 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 Derruba esse boi Ei boi, ei boi Que alegria no povo E a queda do boi Vaqueiro valente, vaqueiro ligeiro Sempre o primeiro em apartação Em toda vaquejana, em qualquer rodeio Eu, troféu de campeão Vaqueiro valente, vaqueiro ligeiro Tu és o herói do meu sertão Em peças ligado, pião brasileiro Tu és a alegria do povão Ei boi, ei boi Vaqueiro valente, derruba esse boi Ei boi, ei boi Que alegria no povo E a queda do boi Ei boi, ei boi Vaqueiro valente, derruba esse boi Ei boi, ei boi Que alegria no povo E a queda do boi Vaqueiro valente, vaqueiro ligeiro Sempre o primeiro em apartação Em toda vaquejana, em qualquer rodeio Eu, troféu de campeão Vaqueiro valente, vaqueiro ligeiro Tu és o herói do meu sertão Em peças ligado, pião brasileiro Tu és a alegria do povão Ei boi, ei boi Vaqueiro valente, derruba esse boi Ei boi, ei boi Que alegria no povo E a queda do boi Ei boi, ei boi Vaqueiro valente, derruba esse boi Ei boi, ei boi Que alegria no povo E a queda do boi Seu! Vaqueiro valente, derruba esse boi Ei boi, ei boi Que alegria no povo E a queda do boi Ei boi, ei boi Vaqueiro valente, derruba esse boi Ei boi, ei boi Que alegria no povo E a queda do boi E a queda do boi E a queda do boi Seu! Vaqueiro sonhando Já fica lembrando do dia que vem Você vaquejada, tem festa indicada Com muito forró e cervebo também É final de semana Com muito forró Mulher de todo lado Não dá pra ficar só Vaqueiro lá na ficha Já espera o boi Do chique E eu dentro do forró Aproveitando daqui A nossa é São Bombeiro Que eu vou desmanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar A nossa é São Bombeiro Que eu vou desmanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar Oi! É isso aí, junião! Eu vou! Calpa a luz de pau! Ao vivo! Volta de pau do forró! Ai! A nossa é São Bombeiro Que eu vou desmanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar Alô, meu amigo Sábio Adriano! Segurei, Sábio! Só sucesso! O Salomão Se for na pilha Depois já vai começar o pausão Vaqueiro se preparando Pra sua classificação É gado selecionado Cavalos de raça e corredor É festa de vaqueijão Com muita mulher Cachaça e forró Eu gosto! E quando começa a festa Desparam o ojo de rir Vaqueiro sai no galope No pega-pega Que eu nunca vi E lá no salão É um saponeiro É um saponeiro Anima, moçada e o forró É festa de vaqueijão Com muita mulher Cachaça e forró Aí lançamento Cavalos de pau Ao vivo Volume 2 Pra você, nego É nessa alegria Que é nosso pai E o dia vem É forró Contruando E o boi rolando E a gente se amando Aquele vai bem É nessa alegria Que a gente não dá pra figa só É festa de vaqueijão Com muita mulher Bonita Cachaça e forró Tem que ter Cavalos de pau É isso aí E moreno É isso aí Loirinha Aí Valeu Vai E pra recordar Sucesso Do nosso primeiro CD Volta Na luz de pau O coração De Guia No peão Fica sozinho No fim de semana Ele viaja Mas não sei se vai voltar Como é frio Sem você E nossa cama Já estou sozinha E apaixonada Fugindo meu peão Numa vaquejada Será que ele lembra de mim? Mas que o seu destino É viver na estrada Com o seu patrão Uma vaquejada E a saudade Bate no meu coração Vai peão Vai peão Você é o rei Do meu sertão Vai peão Vai peão Eu tô do meu coração Vai peão Vai peão Você é o rei do meu sertão Vai peão Vai peão Eu tô do meu coração Vai peão Eu tô do meu coração Eu tô do meu coração Chego na casa Eu tô do meu coração E eu sou apaixonado Vem voltar comigo Hoje não vou forçado Pra ficar contigo Pra ficar contigo Eu quero a perissão Só pegar tua mão Deuxa tua boca Me deixa tão louca E te dar meu coração Eu tô do meu coração Eu sou apaixonado E meu som Eu sou o vaqueiro Quero ficar do teu lado Eu sou apaixonado Linda, eu sou maquero, quero ficar do teu lado É o forró! Cavalo de pau! A fã do animal do forró Bota a cena no cavalo e vou galopando Segundo a casada e linda vou me declarando Linda, sou apaixonado, vim voltar comigo Hoje não tô forçado pra ficar contigo Pra ficar contigo Eu quero a perição, só pegar tua mão Deixar tua boca, te deixar tão louca E te dar meu coração Eu sou apaixonado, vim, eu sou maquero, quero ficar do teu lado Eu sou apaixonado, vim, eu sou maquero, quero ficar do teu lado Eu sou apaixonado, vim, eu sou maquero, quero ficar do teu lado Eu sou apaixonado, vim, eu sou maquero, quero ficar do teu lado É o forró! Cavalo de pau! A fã do animal do forró Vai nessa aqui, gol! Com você, desconhecer limites é minha intenção Fazer tudo o que manda o meu coração Ceder-me é o que rola, deixar acontecer Com você, desconhecer limites é minha intenção Fazer tudo o que manda o meu coração Ceder-me é o que rola, deixar acontecer Com você, tudo é conhecido, tudo é natural Não vem fazendo enquanto tudo é real A timidez não mais resiste, é só prazer Com você, o tempo para e dá noção Doas noções, é tudo agora, nada fica pra depois O amor é infinito com você Com você Com você, não tem porquê, não é preciso Explicação Nos pré-meximos no desejo e na paixão Você pode tudo em mim, eu posso em você Com você Com você, desconhecer limites é minha intenção Fazer tudo o que manda o meu coração Ceder-me é o que rola, deixar acontecer Com você, tudo é conhecido, tudo é natural Não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê, não é preciso Explicação Nos pré-meximos no desejo e na paixão Você pode tudo em mim, eu posso em você Com você Com você O tempo para e dá noção A nós dois É tudo agora, nada fica pra depois O amor é infinito, o amor é infinito com você Com você Com você O tempo para e dá noção O tempo para e dá noção A nós dois É tudo agora, nada fica pra depois Você pode tudo em mim, eu posso em você Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Meu cartaz está aumentando Nossa linda, por favor Quase todo esse amor pra um rapaz A vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Moça linda, por favor Quase todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Eu quero ouvir Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel E essa é pra você que curte Duma boa Pra você dançar gás É nessa, vem nessa e carlinhos O melhor do forró Tava tanto em sonho Quando ela apareceu Os olhos ficam assim De novo, escureceu Simplimonia Cacacacá Minhas amigos falam que eu sou demais Você copia Que é somente ela que me satisfaz Que é somente ela que me satisfaz E eu sou bem de ela que me satisfaz Você só escolheu o que você plantou Por isso quem nos fala que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Odeste Sabe mais ou menos esse sol que a Bada Meste Apesar de engolir essa data Essa terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simplim Só sucesso Bózio Cavalo de pau Pensava tanto em sonho quando ela apareceu Os olhos ficam assim Os olhos ficam assim Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Você sabe que eu que você plantou Por isso quem nos fala que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Odeste Sabe mais ou menos esse sol que a Bada Meste Apesar de engolir as batatas até Pianil, 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 pianil Quem sabe canta Cibermania Mais uma vez bem forte Vai, 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 vai Você copia Valeu, valeu, galera linda De Campina Grande Ai, amor Ai, 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 amor É amor Ai, amor Ai, 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 amor É amor Paulinho Só sucesso Dá para um de pau Pra você dançar a luz E essa é com certeza a galera de Campina Grande Sabe cantar, hein Tchururuó Mai Mãe E чururuó Sinectania KKKK Mercury Criama Você copia Mãe E Chururuó Bapapuê Fui Wuuu Eu liguei pra você Eu vi você aqui Tocando em mim Não era invenção Não era invenção E sou do amor em mim Que está dentro de mim Falando de amor Eu liguei pra você Eu vi você aqui Tocando em mim Não era invenção Não era ilusão É uma verão E sou do amor em mim Que está dentro de mim É de nada Porra, cabalos de pau Eu liguei pra você Eu vi você aqui Tocando em mim Não era invenção Não era invenção É uma verão E sou do amor em mim Que está dentro de mim É só a galera É isso aí Vai nessa de nada Agora sim É isso aí É isso aí E aí, mais um tempo que eu não fico ao som da galera que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não fico ao som da galera que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não fico ao som da galera que eu já não fico ao som da galera que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não fico ao som da galera que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. E aí, mais um tempo que eu já não morro. Novo coração Novas folhas, novas flores Novas cadelas renascerão Se você lembrar que eu existo Deixe alguém ver o pé e o seu olhar Sou um pobre resto de esperança Eu sei você, sou barco sem mar Você precisa acreditar que eu existo Além do horizonte, terra, céu e mar Vou guardando lentamente sem você agir Vou guardando lentamente sem você agir É o forró! Cavalo de pau! A banda animal do forró, tá sim? Olha essa aqui, gol! Se você lembrar que eu existo Deixe alguém ver o pé e o seu olhar Sou um pobre resto de esperança Eu sei você, sou barco sem mar Você precisa acreditar que eu existo Além do horizonte, terra, céu e mar Vou guardando lentamente sem você agir 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 Só sucesso! Atenção, Marquinhos, subiu! Qual é essa, Léo? É isso aí, meu rei! É assim! Feliz aniversário, meu amor Espero que você seja muito feliz Que pena, amor Não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo, meu amor Passar aí de noite e te levar pra jantar Te dar um amor Um beijo gostoso pra acelerar Mas acho que você não pensa mais em mim Eu sei que nossa festa já chegou ao fim Já não sou mais eu E hoje você tem no coração Talvez a meia-noite eu ligue pra você Talvez não diga nada pra quem atender Talvez mande um presente pra você saber Que eu nunca te esqueci Quem sabe as coisas mudem no ano que vem Teu coração descubra que eu sou teu bem Seja como for Você vai ser sempre o meu grande amor Feliz aniversário, meu amor Espero que você seja muito feliz Que pena, amor Não posso fazer o que eu sempre quis Queria estar contigo, meu amor Passar aí de noite e te levar pra jantar Seja como for Você vai ser sempre o meu grande amor Talvez a meia-noite eu ligue pra você Talvez não diga nada pra quem atender Talvez mande um presente pra você saber Eu nunca te esqueci Quem sabe as coisas mudem no ano que vem Meu coração descubra que eu sou teu bem Seja como for Seja como for Você vai ser sempre o meu grande amor Feliz aniversário, meu amor Espero que você seja muito feliz Que pena, amor Não posso fazer o que eu sempre fiz Feliz aniversário, meu amor Espero que você seja muito feliz Que pena, amor Não posso fazer o que eu sempre fiz Feliz aniversário, meu amor Espero que você seja muito feliz Que pena, amor Você vai ser sempre o meu grande amor Feliz aniversário, meu amor Cria, você copia Nesse conto bem que tão pequeno Há uma espécie de verter Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Dos seus olhos, dos seus beijos Do seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher Que nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Monaco, meu pimentão Olha essa, Pedrinho É o forró Cavalo de bala Nesse conto bem que tão pequeno Há uma espécie de verter Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Dos seus olhos, dos seus beijos Do seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher Que nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, Marta 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 Amo você Cibia, cacá, cacá, cacá Cria, você copia E o coração esquece tudo O que você me fez Volto pra se amorizando Sem pensar em mim Precisa recomeçar Pra saber no fim Se é paixão Se é paixão Essas noções de paixão Não tem explicação Mas sempre tem que se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo por você Toda vez que eu falo Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a força mais mental E eu seguindo sempre como um louco pra dizer Que amo você Que me leve pela vida Que me leve pela vida o coração Ou com o verso extrai canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo avesso Cada volta é um começo Se é paixão Se é paixão Essas noções de paixão Não tem explicação Mas sempre tem que se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo por você Nesse desencontro Eu insisto te encontrar Como se a Patrícia está pensando em voltar E eu seguindo sempre como um louco Pra dizer que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Vai nessa, Pedrinho? Mais um só Cavalos de pau, canta sertanejo Sucesso, somos um sate Pra você dançar dois, meia garrazinho Valeu, loirinha Valeu, morena Começa o dia Já foi a noite Outra vez e sou sozinho Você me mania Cacacá, cacacá Cria, você copia Porto de ciúme, louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos e prazer Paginas que o tempo amarelo Tirou a chance de viver Essa senhora Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sofre por ela Quem chora por ela Quem sou eu Quem faz ator por ela Não sou eu É o forró Cavalos de pau Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente rola o moranguinho pra você Tá legal? É Gê? Cavalos de pau Por mais um dia Já foi a noite E outra vez e sou sozinho E outra vez e sou sozinho Nessa cama Peito sufocado Coração magoado Coração magoado Morro de ciúme, louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Coração magoado Coração magoado Coração magoado Coração magoado Não sou eu Vai nessa pedrinho Uau, mercado Me dá amor Me dá calor Sei que te amo e te adoro E ninguém vai tirar você de mim Quero te dar amor Quero te dar calor Nosso amor é térmico Você vê santo Tudo é ruim Vem me dar amor Vem me dar calor Sei que te amo e te adoro E ninguém vai ter você de mim Quero te dar amor Quero te dar calor Nosso amor é térmico Você vê santo Tudo é ruim Por quê? Sou louco por se viver Até que resistir Até que resistir A distância e a dor Com o meu peito O coração que bate Vou só saber te amar Eu vou te dar amor Eu vou mais minha vida Meu amigo Não vou lhe deixar Vem me dar amor Vem me dar calor Sei que te dar amor Sei que te amo e te adoro Sei que te amo e te adoro E ninguém vai tirar você de mim Quero te dar amor Quero te dar amor Quero te dar amor Nosso amor é térmico Você vê santo Tudo é ruim Quero abrir Quero abraçar Quero abra os olhos Sentir seu coração Falar de amor Imagino que eu quero Tô na conta do seu coração Se fosse amor que veio, se fosse o pão meu Te ouvi dizer que homem que não é do meu Porra! Cavalo de pau! Vai descer, Ronaldinho! É assim! Abre o meu bem Por quê? Sou louco por ti Vivei Até que insisti A desaciar dor do meu peito Coração que bateu só sabe te amar Vivo mais que a vida, meu amigo, e não vou lhe deixar Quero olhar teus olhos Sentir seu coração Falar de amor, me imagino Quero tomar conta do seu coração Que fosse o amor perfeito Seu corpo junto ao meu Te ouvi dizer que homem que não é do meu Vivo mais que o amor Vivo mais que o amor Vivo mais que o amor Sei que te amo e te adoro e ninguém vai virar você de mim Vivo mais que o amor Vivo mais que o amor Você copia Nosso amor é eterno e com você é de santo e tudo é tão ruim Vivo mais que o amor Vivo mais que o amor Sei que te amo e te adoro e ninguém vai virar você de mim Quero te dar amor Vivo mais que o amor Vivo mais que o amor Nosso amor é eterno e com você é de santo e tudo é tão ruim Você copia Vivo mais que o amor 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 Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver o que nunca viu Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver o que nunca viu De madrugada é um fogo, um animado, um trinca e fria cá que não sabe dançar E eu tô lá doitinho, doitinho, tá com o gilidinho, tô com a morena me olhar E eu tô lá doitinho, doitinho, tá com o gilidinho, tô com a morena me olhar Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver o que nunca viu Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver o que nunca viu Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver o que nunca viu Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver o que nunca viu Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver o que nunca viu É só o mim Eu a vi de perto e forte, você foi sentir É só o mim A garota fofura é como se domiga que eu vi É só o mim Eu a vi de perto e forte, você foi sentir É só o mim Sou muito desoiado A batata e o maná Como é de amelha E tudo pode adotar Como é a maraná pra jura Viva lá no Cariri Vendo essa criatura assistir É só me... Vendo essa criatura assistir É só me... Só me, só me, só me espiar 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 Se me ouviu, a cara Arrocha do nó Venha, você com a linha A garota so curando do se domiga que eu vi Eu a vi de perto em posses e vou insistir É só me... A garota so curando do se domiga que eu vi É só me... Eu a vi de perto em posses e vou insistir É só me... Só me, só me, sorriado A mata tenha maná Como beijo de abelha Que tudo foi, já sai Como uma lapadura Que tá lá no cari Vendo essa criatura assistir É só me... Vendo essa criatura assistir É só me, só me, só me, só me esviar Sem me, só me, só me esviar Sem me, só me, só me esviar Você copia Já falam de pau É só me esviar A batata em mana Tomou o mês de aveia Que tudo pão já doça, como uma rapadura Fica lá no carimbo, vindo essa criatura assistir É só me! Vindo essa criatura assistir É só me! Sombie, 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 sujá A bunda de mau forró Fica embora Atenção Juca, Juca A Deusa América FM de João Pessoa Comparecer aqui no palco Temos aqui o seu crachá, meu rei Segura aí Aí um grande abraço pessoal da Panoramic FM Servi Andrei, é, grande fera Atenção Juca Segura, Janinho A rocha, mercadoria 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 O que é isso?